Os peixes que antes eram ignorados pela maioria da população ganham espaço às refeições e existem motivos de sobra para incluir os pescados na alimentação do dia a dia e não somente na Semana Santa. Ao mesmo tempo que fornecem uma proteína de excelente valor biológico, não são ricos em gorduras saturadas. Segundo a Associação Americana do Coração, o recomendado é consumir peixes pelo menos duas vezes por semana, especialmente aqueles compostos por ômega 3, porque estão associados à redução da incidência de doenças cardiovasculares. O comerciante Carlos Eduardo nota que a procura pela carne branca aumentou consideravelmente nos últimos tempos e a variedade do produto não falta. Não só nessa época já está tendo um crescimento muito grande em todo o país. Nosso país era um país que não era de comer tanto peixe, mas agora com as novas pesquisas que estão fazendo, estamos vendo que o peixe é muito saudável e faz muito bem para a nossa saúde, então o consumo do peixe já tem aumentado muito. E nessa época em especial, que é a época da quaresma, a procura ainda é bem maior. Então nós temos uma variedade muito grande e eu gosto de trabalhar aqui com a linha um pouco diferente, peixes mais finos, uns peixes de excelente qualidade. E também temos aqui o tambaqui, a banda de tambaqui sem spin, própria passada, nós temos ela sem tempinho, já temos ela temperada, que é muito prática, a pessoa leva para casa, tira do saquinho, coloca no forno, 40, 50 minutos e está pronto. Nós temos a costeleta de tambaqui, que é uma porção muito saborosa, nós temos aqui o enroladinho de filé de tilápia, que vem com presunto de peru defumado e mussarela, nós temos aqui também bolinho de bacalhau, nós temos salmão de excelente qualidade, temos filé de sardinha, nós temos o pacu inteiro, nós temos a traíra, então nós estamos trabalhando com uma infinidade de peixes, mas que a pessoa vai vir e ela vai ver que a qualidade é excelente e uns peixes diferenciados, como o filé de abadejo, então nós estamos trabalhando nessa área e com bastante variedade. Durante o período da quaresma, um prato que os brasileiros gostam muito é o bacalhau. E no empolio mantiqueira, a dona de casa encontra o produto de uma maneira prática, que facilita o preparo e economiza tempo. O melhor é que os valores são bem acessíveis. Então aqui nós temos o bacalhau, o filé do porto, tanto o filé como o lombo, nós temos o bacalhau desfiado, mas de uma qualidade espetacular. A pessoa vem e ele encanta com a qualidade que tem o nosso bacalhau. Muito bom e tem o bacalhau de salgado também, para quem quer fazer bem rápido aí, eu tenho um lombo sem espinho, sem pele, todo o meu bacalhau é sem pele e quase nada de espinho. Então a procura é muito grande, porque não perde nada. Se você for ver o custo-benefício, ele sai mais em conta do que o bacalhau com pele e com espinho. Porque você vai estar comprando um bacalhau que tem pele e que tem espinho, você vai perder muito dele. Você vai ter que tirar a pele, tirar essa espinhaça e você vai ter que jogar fora. E aqui não. Você vai já comprar aquilo que você realmente vai usar. Então a quantia que a pessoa quiser, a gente pega para a pessoa. E o preço não está caro, está um peixe acessível. O bacalhau há já uns três anos, principalmente nessa época, eu tenho procurado a não subir. Então tem mantido o preço, então o preço está acessível para todos. Uma dica do comerciante Carlos Eduardo é não deixar as compras para a última hora. Ele preparou um estoque grande de bacalhau e outros tipos de peixes. Mas nunca é demais se prevenir. Por dois motivos eu aconselho a não deixar para a última hora. Primeiro porque o bacalhau é um prato que pode ser comido em qualquer época. Ele é muito saboroso, muito delicioso. E outra porque em dois anos já eu trouxe muito bacalhau, mas chega em cima da hora, às vezes acontece de acabar e não dá tempo de a gente estar conseguindo outro para repor. Eu trouxe muito bacalhau, vou estar trazendo mais, porque eu gosto de estar trazendo mercadoria toda semana, novinha. Mas mesmo assim é bom a pessoa estar antecipando para deixar já reservadinho, para que quando chegar na semana a pessoa fique tranquila e estar com seu bacalhau lá para saborear no domingo de Páscoa ou na sexta-feira, como a pessoa achar melhor. Outro produto típico desta época do ano é o ovo de Páscoa. O Empor Mantiqueira sempre oferece o chocolate para aquele público que precisa ter cuidados na hora de consumir doces. Em breve já devem estar disponíveis. A gente já está fazendo a compra e a gente vai ter os ovos de Páscoa sem grúten, sem lactose, também os ovos de Páscoa diet, como todo ano a gente traz. Esse ano não vai ser diferente, a gente vai estar trazendo também. E uma novidade, Ana, é sobre a intolerância à grúten, que para quem as pessoas que estão fazendo regime está em busca do emagrecimento, eu acho muito interessante porque o grúten é algo que incha a mesma pessoa, ele retém o líquido, faz com que a pessoa se sinta com mais peso. Mas nós temos aqui um final de produto e dentro deles eu gostaria de destacar a goma de tapioca. Algo muito gostoso que é a tapioca e eu trabalho aqui com uma que já vem hidratada. É só colocar na frigideira, colocar o recheio e está pronta. Então as pessoas que quiserem, pode estar vindo aqui e pode estar vendo o nosso produto e pode ficar tranquila que na Páscoa vai ter ovos de Páscoa para esse tipo de pessoas que têm essas intolerâncias também. Além da grande variedade de peixes e produtos relacionados à Páscoa, o Emporio Mantiqueira também oferece outros tipos de produtos que antes o consumidor não encontrava em Andradas. E uma das novidades é a fruta chamada Godberry, uma frutinha vermelha de origem chinesa. Tem conquistado o mundo da dieta. Ela pode ser encontrada naturalmente por gramas, em pó solúvel ou em cápsulas. É uma fruta desidratada, uma frutinha vermelha. Ela é muito natural lá na região do Tibete, China, Tibete. Ela é oriental e ela é muito, muito rica em vitaminas, principalmente vitamina C. Ela é antioxidante. Ela também ajuda no emagrecimento, rejuvenescedor, anticancerígena. Então é uma frutinha da moda, vamos dizer assim, é uma frutinha excelente. Eu tenho casos aqui de pessoas que realmente estão sendo muito benéficas para muitas pessoas que estão consumindo ela já. Então, saiu agora, as reportagens estão saindo agora, mas eu já trabalho com ela há algum tempo. Então é uma frutinha que está saindo demais e que é muito benéfico para a saúde mesmo. O Emporio Mantiqueira fica localizado na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, 235. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h30. Na sexta-feira, das 8h às 17h30. E no domingo, das 8h30 da manhã até o meio-dia. Telefone de contato, 3731-2603. A loja está se tornando uma referência aqui na região. Então as cidades vizinhas, às vezes tem pessoas que moram fora, que vêm passar fim de semana aqui, eles estão vindo e ficando encantados com a loja, porque a variedade de produtos que a gente tem e também com preço, porque se torna mais acessível. Então, todo esse tipo de produto a gente está tendo aqui, a pessoa pode vir, alguma coisa que às vezes a pessoa vê passar num momento que a gente não tem, a gente consegue. Então a gente está fazendo de tudo para estar atendendo o melhor possível os nossos clientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho